Senhor, hoje eu fiquei sem palavras O que me resta agora é cantar E o som da minha voz se propaga Pela estrada procurando ajuda No caminho da lembrança ela chegou E em frente à saudade ela parou E a luz dos bons momentos se acendeu Pra provar que o que foi bom dentro de nós permaneceu E a minha esperança, ó Senhor Está guardada com a chave Nas promessas que Tu fez em meio à dor Nada vai me separar do Teu amor Pela vida ou pela morte Eu defenderei do teu nome Senhor, hoje eu fiquei sem palavras O que me resta agora é cantar E o som da minha voz se propaga Pela estrada procurando ajuda Pela estrada procurando ajuda No caminho da lembrança ela chegou E em frente à saudade ela parou E a luz dos bons momentos se acendeu E a luz dos bons momentos se acendeu A luz dos bons momentos se acendeu No caminho da lembrança apenas E a luz dos bons momentos se ac Trip E a luz dos bons momentos se acendeu E deixe tudo à luta Fique na luz dos bons momentos se acendeu Está guardada com a chave Nas promessas que Tu fez em meio à dor Nada vai me separar do Teu amor Pela vida ou pela morte Eu defenderei Teu nome, ó Senhor Amém